Nesta terça-feira os movimentos palestinos Al-Fatah e Hamas ratificaram no Cairo o acordo de reconciliação entre as duas facções. O acordo põe fim a mais de quatro anos de divisão política entre os grupos. Os palestinos comemoraram nas ruas. O documento prevê a realização de eleições em um ano e a formação de um governo de unidade. As negociações incluíram 13 grupos. O Hamas, que governa a faixa de Gaza, e o Al-Fatah, que controla a Cisjordânia, são os dois mais influentes. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, solicitou ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, que não assinasse o Pacto de Reconciliação Palestina. Netanyahu disse que o acordo significa um duro golpe ao processo de paz no Oriente Médio. O grupo Al-Fatah considerou que a postura de Tel Aviv é inaceitável.